Neste mês de abril, os delegados paranaenses não estão mais se pronunciando pela imprensa. A atitude foi decidida em Assembleia da Associação dos Delegados de Polícia, Adepol, Paraná, realizada no dia 1º deste mês. Mais de 200 pessoas participaram desta reunião online ou mesmo presencial. Presidente da entidade, Dr. Gutenberg Ribeiro, explica que o ato de não dar entrevistas, por exemplo, não é um protesto, mas uma maneira de chamar a atenção do governo estadual acerca da atual situação da Polícia Judiciária. Foram deliberadas algumas circunstâncias, situações, para que coloquemos à mesa do senhor governador, a que nós respeitamos, as deficiências que hoje existem na Polícia Civil. Entre estas, a questão do concurso, da estrutura, de falta de delegados de polícia nas comarcas, plantões desumanos, respondendo por duas, três, quatro, trinta cidades, sobrecarga excessiva de trabalho, quando na realidade a nossa Constituição fala em 40 horas. Nós temos colegas, infelizmente, trabalhando 60 horas. E nós sabemos aí muito bem dos malefícios, principalmente da sua saúde, bem como também atingindo os seus familiares. O delegado está um escravo da profissão exatamente por falta de concurso. O presidente da entidade, que representa os delegados no Estado, reforça um pedido antigo, a reposição da data base. É uma previsão constitucional. Então, o delegado de polícia hoje, os investigadores e os escrivães e os agentes, tem pelo menos uma defasagem salarial de 30% a 35%. Então, são problemas que nós, na Depós, estamos enfrentando. Mas, sim, a gente quer construir uma ponte com o governo, com a Assembleia, para discutir a realidade de nossa segurança pública hoje. Diversas ações e mobilizações já foram realizadas pelos policiais judiciários do Paraná, assim como esta, que está bem em frente à 5ª Subdivisão de Polícia de Pato Branco. Atos que se intensificaram a partir do ano passado. A entidade que representa a classe espera que o governador possa recebê-los e ouvir as necessidades dos delegados, para que juntos possam definir ações que melhorem ainda mais a qualidade na segurança pública do Estado. Quando o nosso governador estava em campanha, ele esteve conosco na Depol e falou, e temos um vídeo gravado, de que ele, se eleito fosse, ele chamaria a Depol, por ser uma entidade sexagenária, para dialogar e mostrar o que poderia ser feito para a segurança pública, no caso, que estrutura a Polícia Civil necessita, para melhor exercer o seu trabalho de polícia judiciária, ou seja, de polícia investigativa. Então, nós queremos levar as propostas ao governador, razão pela qual a Assembleia assim deliberou, vários tópicos, várias atitudes e ações, de tal modo que seja sensibilizado o governo e converse conosco, logicamente da Depol, para tratar e traçar um objetivo comum, que é exatamente a segurança da sociedade paranaense. Neste ano, o governador chegou a enviar alguns projetos, reajustando os subsídios dos servidores da segurança pública, mas nenhum deles atendeu aos pedidos da Depol. Há que se fazer uma correção, há que se ter um projeto para que a Polícia Civil tenha o mínimo de servidores, delegados, investigadores, escrivães e agentes de operações, para que a sua prestação de serviço tenha eficácia e eficiência. Legenda Adriana Zanotto